Ai! Presta atenção! Desculpa. Vamos começar de novo. Karen, eu preciso ter uma palavra com você. Pode continuar o ensaio. Chegou cedo. Eu achei que o cortejo do rei levaria mais tempo. Também achei. Foi ver o garoto? Sim, mas eu prefiro não tocar no assunto. Ah, eu também preferia não ter que tocar no assunto. E é justamente por isso que eu não gosto de liberar você. Sempre que volto me vê com essa cara, como se tivesse perdido alguém. Como quer que eu fique, moça? Linda. Desejável. Afinal, é esse o seu trabalho. Tem que saber separar as coisas. Que homem vai querer uma mulher com essa... Essa melancolia, essa amargura estampada no rosto? O que você queria? Se nem ao menos eu posso ficar com meu filho? Se ele pensa que eu abandonei, que eu não gosto dele? Quem mandou arranjar um filho? Isso não é problema meu. A não ser que interfira nos meus negócios. Aí sim o problema seria meu. E a solução, Karen, não seria nada agradável. Detestaria ter que mandar embora a minha melhor dançarina. Não, almoço. Por favor, eu preciso do trabalho. Ótimo. Então trate de sorrir. Agora sim. Muito melhor. Do jeito que eu gosto. Pode dançar. Vai, vai ensaiar. Vamos. Graças a Deus você voltou. Como está o Zéias? Vai ficar bem. Joquebed e Miriam estão cuidando dele também. Já avisei a Lisabra. Coitada, ela deve estar morrendo de preocupação. Ainda bem que Arão não estava no cortejo. Aí sim seria uma tragédia. Ele seria capaz de avançar no rei para proteger o filho. É verdade. E Bach? Ficou muito impressionado com tudo que viu, não é? Toda aquela violência. Na verdade, não foi só isso. A Karen esteve aqui hoje. Como foi? Nada bem. Ele não entende por que não pode viver com a mãe. É difícil para uma criança. Ele sente falta dela. Mas eu não sei como se faz assim, não é? Casa da felicidade. Parece que a sorte está sorrindo para mim, general. Vamos, joga de uma vez. Não é possível isso. Fim de jogo. Sinto lhe informar que sua dívida dobrou. Impressionante, meu pai. Aprendeu, meu filho? Pode ter me ganhado no Senate, mas seu coração irá pesar no mundo dos modos por ter trapaceado dessa maneira. Trapaceado eu? Seu oficial está aqui de testemunha, hein, Kenny? Você viu alguma coisa? Não, meu comandante. Boa noite, senhores. Vejo que estão se divertindo. Ah, mas confesso que estava meio cabisbaixo com tudo que aconteceu lá no cortejo do rei, mas sabe o que acho que esqueci? Tem razão. Realmente foi lamentável. Até agora não entendi como o rei ainda não mandou matar aquele rapaz. O que ele fez foi uma afronta aos nossos deuses. Ele que nos aguarda. Deus de Israel, que piada. Os escravos apelam a essas crenças só para ver se o chicote dói menos. Acho importante uma punição exemplar. Não vão achar que podem nos desafiar abertamente. Os hebreus são muito numerosos, eu tive essa noção quando fui à pedreira. Se eles iniciarem uma rebelião, a coisa vai ficar feia. São hebreus. Não teriam capacidade ou inteligência para isso. Aliás, não sei por que perdemos tanto tempo falando de algo tão desagradável. Está tudo bem por aqui? O dia está melhor. Azar no jogo. Sabe como resolve isso? Deixe comigo, general. Meninas. Oh, menina. Gostou dela, meu filho? Aproveita, porque hoje é por conta do general. É ou não é a casa da felicidade? É ou não é a casa da felicidade? É ou não é a casa da felicidade? É ou não é a casa da felicidade?